Olha o seu! Olha o bicho que vai pegar! Olha o meu corretão, vai! A gente é que os dois já presos, o que vai vir para o barra, vai no seu cenário que eu vi! Um aposentador, a sua rota, um corpo sensacional! Só que o potece vai fazer a dançadura! ...pazera da noite, e a galera da família vai fazer a dança! É a roxa, é a roxa, o que quer que quer que vai embora? Tem que fazer a dança, o que vai fazer a dança, o que vai fazer a dança? O que vai fazer a dança? O que vai fazer a dança? Vamos ver o São José Procedor e esse é mais resta pro cifre pro ceridão esse já fule vaquejada! Aí, não tá no irmão, tô lá por mim! Só lembrando aí que o rivado Simões terminou aí! O Bade já vai começar aí com a fase da sincetera do superior, ok? 3! Já fica tentando do superior, que a galera já tá pronto e tenta lá no caminho! 1.1.1.1! A liga é Pessoa Bolezinha, vai lá a liga é Pessoa Bolezinha de base vai para volta para mais uma rota da C Miss Otter Theta, vai olhar Vamos choquear que o que acontece aqui E o bombeioか de ao, bombeioか de ao você quer dar o táquico para a equipe para o Lobinho vai no topo do Flickrino a propriedade a essa emoção se inventa o pé do Depé Perceba aqui justos de datas Aí O Checo é Pessoa Bolezinha para que me na posição correta para a sua rota morreu sensacional Hei Chupa para o Tessera atuco na prova e a bola segura 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. O que é que eu vou? proving and Foi muito bom, na posição correta passou um gol pro segundo, sensacional, só que a poteza é garoto pra fazer uma lenda segura! Vai ó o mundo! Agora mais uma vez é o palminho que vem aí, tudo aqui pra caramba, chega pra caramba, no pego e vai embora! E faz o que vem, volta e você é do clube, que vai ser de escuta aqui na capital e nép! Ouvir esse que é que o palminho que vem aí, vai exaltar o que vem aí, vai exaltar o que vai trabalhar brasileiro, que a cacalã de punheira! Apoio Obrigado. 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 vocês ali, mostrando que vieram tudo e preparado, e está aí o lugar principal do Código. Quer que você me agradeça a vocês que eu estou aqui campeão agora, para bem-vindos, fique votando ali. Eu estou aqui na sala, não vou nada, mas eu não tenho nenhum cu, não vou nada, mas eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui, é um dos sentadores, tem um dos na perda, ali eu estou aqui, eu vou mostrar para vocês no canal, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, Obrigado. Obrigado. Não, é só pra não ter medo. Obrigado, professor. Quer fazer foto, bicha? Pode, bicha? E aí, bicha, obrigado. Obrigado, tudo aí. Não vai ficar assim, né? Bom, Júlio, primeiro. Aqui, ó. Fica assim, tem que colocar pra lá, né? E pega a parte que tá lá. Vem lá pra cá, jovem, aqui, ó. Fica assim, reto assim. Isso, vai ficar com a porta aí. Aplausos Aplausos